Começaram hoje as vendas diretas de ingressos para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A competição vai ser realizada entre os dias 7 e 18 de setembro do ano que vem e tem ingressos a partir de 10 reais. O que não falta é a oportunidade de ver os atletas paralímpicos de todo o mundo competindo no Rio de Janeiro no ano que vem. São cerca de 2 milhões e meio de ingressos para 22 modalidades que começaram a ser vendidos na manhã desta terça-feira pela internet, na página oficial dos Jogos. Depois de acessar a página e escolher a modalidade, é só colocar o ingresso no carrinho, fazer o pagamento e pronto. A presença está garantida e tem preços para todos os bolsos. O trabalho nosso é justamente criar esse preço acessível, ingresso para que todo brasileiro tenha chance de vir aos Jogos. Então os preços começam em 10 reais e vão até 130 reais nas sessões esportivas e de 100 a 1.200 reais na cerimônia de abertura e encerramento. São 10 esportes a partir de 10 reais, além das finais de ciclismo de estrada e halterofilismo. A final do basquete em cadeira de rodas e a final do atletismo são as modalidades com valores mais altos. Idosos e pessoas com deficiência podem pagar meia em qualquer ingresso. Estudantes e professores da rede pública municipal compram meia entrada na menor categoria de preço de cada sessão. Eles vêm fazendo um trabalho maravilhoso, numa crescente muito grande. A gente foi primeiro lugar nos Jogos agora, que a gente teve nos Jogos Pan-Americanos, mais do que o dobro de medalhas do segundo. Jogos Pan-Americanos